Um dos passeios culturais para se fazer aqui no Egito é o cruzeiro pelo rio Nilo. Além de um jantar delicioso com comida típica, também temos várias danças para conhecer um pouco mais da cultura local. E durante esse passeio aqui pelo rio Nilo, algumas das vistas são possíveis de ser observadas. A primeira é aqui no andar de cima, como você pode ver aqui atrás, a cidade toda iluminada à noite, vários barcos passando aqui do nosso meio. E também tem nos outros andares algumas danças. A dança do ventre é uma dança típica egípcia e nasceu aqui no Egito. De forma geral, as mulheres costumam dançar durante as festas, as festas de casamento. E aqui também é comum até os homens dançarem, coisa que fora daqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem tanto esse costume. E o Devite veio do Iraque e é uma dança religiosa. E a intenção é que no momento da pessoa estar girando, ela entre em transe. Com isso, ela cansa o seu corpo e tem a dificuldade em pecar. Essa é a proposta dessa dança. Diferente do que a gente pensa, aparenta ser uma dança somente cultural, mas ela tem um outro foco diferente do que aparenta para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí